aqui é uma roçadre lavralhe se não me engano é 1,20, 1,50 de corte quebrou o cardão quebrou os copinhos do cardão lá é a nossa lavoura de soja vou passar ali do lado e vou gravar também essa é a nossa primeira plantação de soja aí hoje eu vou fazer esse trabalho que é engatar o reboque, em cima do reboque tá uma bombona aquelas quadradas de mil litros aí eu vou lá na minha casa aqui do outro lado da estrada tem um açude eu tenho uma bomba que eu tô enrigando a horta também se eu lembrar eu vou gravar pra vocês que eu tô fazendo agora aqui pra fazer as 10 hectares de soja a gente tá usando mil e quatrocentos mil e quinhentos litros d'água aí a bombona é mil litros aí o conversador enche duas vezes lá no açude lá de casa também tem 2 hectares de soja lá aí ele na soja de lá ele abastece no açude direto que eu tenho uma bomba de um cavalo muito bom dia aí pessoal é assim que a gente começa o dia de aplicação de noite ainda pode ver ali o boleto a lâmpada do canto da casa isso agora são torno de umas 15 para 6 e assim ó ali tá uma sem ferro mas você não tá enxergando tá com os velhinhos ali com a água em cima e o meu vizinho tá vindo aí pra gente fazer a última de alho de fungicida aí vou colocar o fungicida e um potássio líquido fio foliar pra gente fazer a aplicação decente com uma umidade boa uma temperatura boa tem que começar de madrugada olha aí ó pode ver na câmera dá pra enxergar nada só a luz lá no canto da que é bem lá no canto da piscina que ela acende automático bom dia pessoal também fazendo aplicação na soja continuando o vídeo em agora já outro dia né que eu comecei o vídeo aí eu mostrei um pouquinho pra vocês porque a gente tá aplicando aqui a nossa pipa uma bombona de mil litros a gente gasta em torno de 1.200 não 1400 litros para fazer as 10 hectares aí aqui ó conecte ceticida fx protect fungicida biológica no cantinho a gente tem um cheiro max fungicida comum ali atrás daquele galão é um óleo vegetal para a aplicação e aqui é um troço pedido pensa um troço pedido isso aqui é um adubo foliar a base de potássio cara só que fede mais que esgoto deixa nos comentários alguém se conhece produto e vê se me responde aí se isso aqui é fedido assim mesmo ele tá com um problema microcisto puxa vida é fedido e aí nós estamos no serviço ali o balde para fazer misturo paninho para filtrar água que a água pegou do açúdio o corretinho para misturar no tanque que não tem misturador né e aí 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 Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto